Eu venho à tribuna hoje para falar nessa data tão importante acerca do meu estado do Amazonas, o meu querido estado do Amazonas. E por não estar no meu estado nesse momento, e sim aqui em Brasília, no Senado Federal, eu me somo a todos nesses atos ou nesses atos de comemoração pela passagem dessa importante data para o Brasil, em especial para todos os amazonenses. E eu me refiro ao fato de que hoje nós estamos comemorando a nossa autonomia política, a autonomia política do estado do Amazonas, que foi determinada no ano de 1850, precisamente no dia 5 de setembro do ano de 1850. Porque, conforme todos sabem, o Amazonas, e não somente o Amazonas, a região da Amazônia brasileira, ela foi cedida pela Espanha, vez que no acordo anterior toda aquela região ficava sob domínio espanhol da Espanha, e foi cedida, através do Tratado de Madri, no ano de 1750, a Portugal. E era da Espanha, porque quem primeiro aportou, aproximadamente 40, 41 anos depois da chegada dos portugueses ao Brasil, quem primeiro aportou na nossa região, na Amazônia, foi exatamente o espanhol Francisco de Orelhiana. E, repito, isso ocorreu nos anos aproximadamente 1540, 1542. E a criação do estado do Amazonas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ela foi feita, foi efetivada no ano de 1755. Entretanto, a sua elevação à categoria de província só ocorreu no ano de 1850, vez que até então nós pertenciamos ao estado do Amazonas, assim como toda aquela região pertencia à província do Grão-Pará, que era a grande província que abrangia praticamente toda a região norte do Brasil, toda a Amazônia brasileira. Então, é por conta dessa independência, por conta dessa data importante que, repito, nos garantiu a autonomia política, é que hoje os estudantes da rede pública, da rede particular de ensino, estão comemorando esse fato através de um desfile escolar. Daqui a alguns dias teremos uma grande comemoração nacional, dia da República, dia 7 de setembro. E a Semana da Pátria, ela começa no estado do Amazonas de forma antecipada, porque lá nós dividimos o desfile militar, do desfile escolar, para comemorar essas duas datas importantes. Cabe, portanto, aos estudantes da rede pública, da rede privada, desenvolver e fazer o seu desfile no dia de hoje. Hoje é um grande feriado, um feriado muito importante para o meu estado. E daqui a dois dias, outro desfile dessa vez.